Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcial Miranda e eu dou dicas aqui no YouTube para os barbeiros que estão iniciando. Quero pedir para você o seu like aí, ajuda, não custa nada, nos ajuda a atingir mais pessoas que estão precisando dessas dicas. Se inscreva no canal também, você está recebendo o nosso conteúdo aí de primeira mão, beleza? Hoje nós iremos falar sobre o Topique. Vamos lá? Então pessoal, para que serve o Topique? Esse cabra aqui, esse caboclo aqui, para que serve esse cara aqui, Topique? Então o Topique pessoal, é só a maquiagem corretiva, não é tinta que dura aí de 10 a 15 dias, não, é maquiagem corretiva. Maquiagem, né, ela sai com água. Se eu molho o cabelo, ela sai. Pô, dá para corrigir para ir em uma festa, casamento e tá, tá, se não chover e você não molhar, ele não vai sair. Quando você tomar banho, para que serve o Topique aqui? O Topique é usado para você fazer uma foto, você quer divulgar o seu trabalho aí no Instagram? Você quer fazer uma foto bacana? E às vezes ali o seu cliente tem falhas na cabeça, marcas. E aí é que entra o Topique. Você vai borrifar o Topique ali na região da falha e vai cobrir toda a falha e vai ficar perfeito. É uma maquiagem, né? E também o Topique serve para você vender a sua pigmentação. Sabe como? O cliente chega na sua barbearia e senta. Tem falhas na cabeça. Às vezes o cara tem uma falha, eu vou colocar aí agora. E você vai e aplica o Topique. Aí ele pergunta, mas quanto tempo dura? Você fala, não, esse dura, não dura, mas esse aqui dura 10 dias, que é de tinta. E você vende a sua pigmentação para o cliente. Aí você terá mais uma renda. Seu cliente vai vir além de cortar o cabelo e vai fazer a pigmentação. Tudo bem? O Topique é usado para isso. Mas na maioria dos casos são usados para tirar foto. Essas fotos perfeitas aí que você vê aí, os badeiros, os top, postar aí. Isso aí não é mágica, não. Os caras não são ET. Para tudo tem alguma coisa e essa coisa é o Topique. É a maquiagem que faz no cabelo para a foto sair perfeita aí no seu Instagram. Afinal de contas, ninguém quer ver nada feio. Que é bem bonito. Bonito. Teve. Então o Topique é uma maquiagem corretiva. Molhou, saiu. Beleza? Costa e abraço. Até o próximo vídeo.